Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Destaque em A Terra Prometida, Miriam Freeland não faz mais parte do castim da Record. A atriz de 38 anos teve o vínculo com a casa finalizado recentemente e optou pela não renovação, de acordo com a colunista Patricia Kogut. Miriam acaba de retornar de suas férias em Portugal, para onde foi assim que finalizou suas cenas como Raab na trama bíblica de Renato Modesto, e agora se dedica a projetos no cinema. Ela vai repetir o papel de Lena no longa Detetives do Prédio Azul, o filme, inspirado na série homônima do canal Infantil Globe, e logo filmará também a sequência de Cine Hollywood, película que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festi Natal 2013. Miriam Freeland estreou na TV na segunda versão de A Viagem em 1994, e se destacou em diversos trabalhos na Globo, como a novela O Cravo e a Rosa e a minissérie É Um Só Coração. A chegada à Record se deu em 2005, para integrar o núcleo estelar de essas mulheres, e rendeu ainda grandes papéis em Bicho do Mato, Poder Paralelo e Máscaras. Ao todo, a atriz passou mais de 10 anos na emissora de Edir Macedo. Vale comentar que Miriam é esposa do ator Roberto Bontempo, que até segunda ordem continua contratado da Record. Os dois chegaram a contracenar em novelas como Bicho do Mato e A Terra Prometida. Https 2.br-rde1.com.br No ar em A Terra Prometida Miriam Freeland Nao Renova com a Record A CIDADE NO BRASIL